E o plenário do Superior Tribunal de Justiça elegeu a ministra Laurita Vaz como a nova presidente da corte e o ministro Humberto Martins como o vice-presidente. Os dois magistrados eleitos por aclamação vão assumir os mandatos pelos próximos dois anos. A ministra Laurita Vaz foi a primeira mulher eleita a assumir a presidência do STJ. Ela agradeceu a confiança dos colegas. Os meus pares, aliás ilustres pares, concederam-me a honra, o privilégio de ser a primeira mulher presidente do Superior Tribunal de Justiça. É uma corte que tem a incumbência constitucional precípua de dizer o direito federal. O ministro escolhido como vice-presidente, Humberto Martins, agradeceu aos colegas a oportunidade de mais uma missão. A nossa meta é trabalhar pelo judiciário cada vez mais forte, respeitado, onde predomine o pleno exercício da cidadania e onde nós possamos resolver com qualidade os problemas dos juridicionados com brevidade. Temos que trabalhar com muita união, com muito diálogo, com muita participação, mas sobretudo com muita responsabilidade e com muita determinação. O plenário do STJ também indicou o ministro João Otávio de Noronha para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Mas, para tomar posse, ele precisa ter a indicação aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e ainda passar pelo plenário da Casa. Depois, será nomeado pelo presidente da República. Todas as mudanças vão acontecer em setembro, quando terminam os atuais mandatos. A ministra Nancy Andriga, afastada da jurisdição por estar na Corregedoria Nacional de Justiça, voltará para a terceira turma, onde estava antes de ir para o CNJ. Já o ministro Francisco Falcão, atual presidente, vai para a segunda turma, ocupar a cadeira deixada pelo ministro Humberto Martins.